Oi gente, tô passando aqui nesse fim de domingo, finalzinho de semana, pra dar um oi Pra dar as caras, ver como é que vocês estão por aqui Vem dar oi, fica fazendo careta Vem aparecer também Leandro adora ficar de palhaçadinha do outro lado da câmera, vem Vem falar um oi, não fica tímido não Não, tá bom já, hoje por hoje Não, pode vir, falar Não, tô escrevendo, cansado, tá só deitadinho Pra quem não sabe, o Le, além de ator, ele é escritor, autor Ele tá com um projeto novo enorme, que ele tá, ele fica escrevendo em casa, né, que tá no home office Aí fica do meu lado, eu fico ouvindo tudo, não posso contar pra ninguém Eu sou tipo, boca lacrada Louca pra contar pras pessoas Mas enfim, a gente tá aqui num fimzinho de tarde Eu acabei de gravar um vídeo novo com Lágrima Flor A gente tá fazendo uma cover agora A gente escolheu uma cover bem linda De uma música que todo mundo amava Que espero que vocês gostem também E aí eu gravei a minha parte E a gente vai compilar os quadradinhos, né Porque a gente não pode unir a banda Mas acho que vai ficar bonito Pra quem não tem acompanhado Lágrima Flor é minha banda de pop rock Que existe desde a minha época da faculdade Muitos anos atrás E esse ano a gente lançou um disco Que gravamos 10 anos atrás Que por motivos de força maior Não conseguimos lançar na época que foi gravada A gente lançou ela esse ano na pandemia E está no Spotify Chama Pretérito Imperfeito É o nome do álbum E tem várias músicas lá legais Se vocês quiserem ouvir São muito maneiras Essa banda existe A gente quer retomar ela A gente quer voltar, né A fazer projetos juntos A pandemia mudou bastante coisa A gente não sabe como é que vai ficar Mas por enquanto A gente está gravando esses vídeos caseiros Cada um no seu quadrado Literalmente Pra deixar a chama acesa Quem sabe Quando Essas últimas semanas Têm sido bem difíceis pra mim Pra quem não acompanhou Aqui no meu Instagram Eu perdi uma amiga A Pilar Bus Ela faleceu na semana passada Ontem foi o sétimo dia do velório dela E tem sido muito estranho E muito doloroso Lidar com essa perda Tão precoce De uma pessoa que estava tão próxima Que estava tão participativa E tão iluminada nas nossas vidas E é difícil É difícil Quem passou por isso sabe Que não tem como Facilitar o processo Mas Acho que ajudou Focando Focando na parte Não sei Espiritual Eu acredito muito em Deus E acredito que ele esteja Que ele está no controle Do universo De esse todo Que a gente não compreende Que a gente não tem a capacidade De compreender Eu acredito que ele tem um plano Que é muito além da nossa Da nossa capacidade De compreensão E eu acho que Quando eu foco nisso Quando eu foco que Tudo que Deus faz é com amor E que ele tem um plano Muito maior Que às vezes É só confiar E agradecer Pelos presentes Que ele nos dá Ao longo da vida E saber que vai dar tudo certo Sabe? Ele está no controle E isso ajuda A aceitar Coisas que são E eu realmente Sou só gratidão Por ter conhecido a Pilar Cara Quem Nossa Quem conhecia ela Quem teve O prazer E o privilégio De conhecer ela Sabe? Que mulher Que espetáculo De pessoa Que lição De vida Que ela foi E que pessoa agradável De estar junto Que companhia agradável Gostosa Que vontade De ter ela Mais perto Então Enfim A dor dá uma acalmada Dá um Conforto Em pensar Na gratidão De ter conhecido ela E pensar Que Deus está no controle De tudo E de que ela está bem Nos braços dele Vou deixar um quadradinho Aqui na tela Se alguém quiser Bater um papo Falar alguma coisa Não é bate-papo Se a pessoa está falando Sozinha, né? Estou fazendo monólogo Então se alguém Quiser falar Estou aqui Estou experimentando O filtro da Giovana Que eu não tinha Experimentado antes Aqui com o meu Ring light Gente Eu estou muito Em aflansar O filtro da Manu Eu gostei também Mas não tem sardas Eu quero sardas Sempre quis ter sardas Olha, parece clichê Mas a sensação que dá É de querer aproveitar Muito mais as pessoas Na sua vida As pessoas que você ama Ter mais desapego Com coisas materiais Com coisas que ficam Que você não leva E só amar Amar as pessoas Muito Muito É muito difícil Agora então Estou mandando mensagem Para as amigas Tipo Ah, eu tinha que estar Te vendo agora Esse distanciamento Foi punk Esse ano está sendo punk Eu vou te falar Que eu acho Que o meu psicológico Estava abalado Antes da pandemia E a pandemia Serviu para eu Colocar a cabeça no lugar É óbvio que Rola um desespero Uma ansiedade Com tudo que estava Acontecendo no mundo Mas aqui me fez Lara gay Te amo Lara gay Gay Pós quarentena A sua quarentena acabou A quarentena no mundo acabou Eu não estou sabendo disso não Para mim ainda está muito Muito quarentena existente O pós Estou torcendo Olha que um término de namoro É uma ótima oportunidade Para você voltar a ter contato Com você mesma E ver que você nunca precisou De um namorado Para ser completa Para ser inteira Então não tenho que se machucar Só tenho que se amar Eu já indiquei esse livro antes Mas hoje é um bom dia Para indicar de novo Eu amo o livro O Profeta De Kalil Jimbram E é um livro Que eu releio Muitas vezes Na minha vida E vale Super a pena Eu já indiquei Esse livro antes Mas hoje é um bom dia Para indicar de novo Eu amo O livro O Profeta De Kalil Jimbram E é um livro Que eu releio Muitas vezes Na minha vida E vale Super a pena Gente, meu cabelo não tem muito segredo não Eu vou deixando ele assim Eu lavo Eu passo um leave-in Dou uma amassada E deixo assim, tô meses Tô mais de um ano sem retocar o louro Ele vai Fala-se muito no autocuidado do corpo No skin care Nos cuidados físicos que são importantes Mas eu tenho refletido muito sobre os cuidados da alma Do nosso espírito Como a gente tá alimentando o nosso espírito A nossa essência Chega aí rapidinho Manda o Leandro aparecer Ele apareceu Fala oi pras pessoas Oi, tudo bem Eu cheguei com uma foto Ah, você tava posando com uma foto Amor Eu conheço a Bíblia de trás pra frente Eu fui criada estudando Desde muito pequena Todas as histórias da Bíblia Tem vários trechos Inclusive que eu sei de cor Que às vezes eu fico recitando na minha cabeça E aí? Queremos filhos? Você quer ter? Você quer um magrelo? Você quer um desobediente? Ah, tá Sempre que a gente fala de ter filho Leandro chama de desobediente Você quer ter um desobediente? Não? Quer Você quer? É Nada certo Deixa eu passar a pandemia Nossa 15 segundos é pouco tempo Pra entender essa história Você é gastada Pela pessoa que tá te chifrando? Nossa É Você não precisa lidar com isso Cai fora Comédia Eu tenho várias pra indicar Mas se é risada mesmo Que você quer dar Eu tenho descoberto Nos últimos tempos Os especiais De stand-up comedy É só você ir na busca Botar stand-up Que vão aparecer vários especiais Você vai clicando Vai assistindo Alguns são mais ou menos Mas alguns são ótimos Lágrima Flor já tem uma música nova Autoral Saindo do forno Que daqui a pouco vai chegar pra vocês Aí o álbum inteiro Isso é com o tempo A gente vai construindo Mas estamos nesse processo Sim Estou muito Muito Animada Que a força do querer Vai reestrear E teremos uma reprise Maravilhosa Pra todos vocês Procura as francesas O cinema francês Tem comédias românticas Lindas E de muito bom gosto Que você dá muita risada também Vale a pena Tem vários nomes Que eu não estou lembrando agora Mas vai Procura Você acha A gente se fala no olhar No olhar É água de chuva no mar No mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa Sem medo de errar É tão Ai eu fiquei com essa impressão Uma época Eu ia ler Mas na verdade Não tem como saber A não ser que você faça o teste Porque a gente tem tomado Todos os cuidados Desde que começou a pandemia Mas nunca se sabe Saindo algum mercado E mole Te passo agora Manteiga Farinha de mandioca Sal a gosto Fogo médio pra baixo Vai raspando bem Misturando tudo Raspando no fundo Torrando a farinha Até ela ficar marronzinha Deixar ela bem torrada Pra ela ficar crocante Sequinha O mundo acabou E ninguém percebeu Que tudo mudou Não fui somente eu E não vou mentir Tem uma música linda Que me lembra a Pilar Sempre que quiser Pensar em mim Fica à vontade Não tem problema O meu esquema É fazer você enloquecer Onde há desejo Há uma fome Onde há uma fome Alguém se tornou Se derrubar Mas só porque ela se derrubar Não significa que você morrer Você tem que se derrubar Mas se eu te deixe ir Eu nunca vou saber O que minha vida Would be holding you close to me Will I ever see You smiling back at me Não vou mudar Por você nem por ninguém Não importa Se me ama ou me odeia Tem que gostar de mim Do jeito que Vou colecionar Meus sonhos Nada vai me segurar Sempre juntos Eu e você E quem quiser Acompanha Sim, essa é a melhor dica Do momento Na Amazon Prime E no Comedy Central No Comedy Central Já passou, né? Acho que só na Amazon Prime Tem as duas temporadas De homens E eu tô na segunda Então assistam Se alguém quer vir após mim A si mesmo se negue Tome a sua cruz E siga-me Portanto Quem quiser salvar a sua vida Perdê-la E quem perder a sua vida Por minha causa Achar Bom, gente Com essa Eu vou me despedindo De vocês Que tá ficando tarde Mas eu queria agradecer Todo mundo que participou Adorei nosso bate-papo Adorei ver as mensagens De vocês Eu li todas, tá? Então me desculpa Quem eu não respondi Quem eu não Pude trazer aqui pra tela Tinha bastante Recadinho Lá no No negocinho Então muito obrigada Por todos terem participado Por ter sido tão volumoso Gosto muito de conversar com vocês Como eu disse Da última vez que eu fiz isso Eu vou tentar fazer com mais frequência Tamo junto Quando eu não faço É porque realmente não dá Mas eu vou Voltar a ter esse hábito De tá mais em contato com vocês Tá bom? Beijo pra todo mundo Boa noite Da minha pro mesmo lugar Sem pressa Sem medo de errar É tão bonito É tão bonito Espelho, espelho meu Que nunca respondeu Me mostra quem eu sou por dentro O reflexo me distrai Eu tô impressionada Que eu entrei aqui Pra dar uma olhada Nas respostas Que eu recebi Do quadradinho Que eu coloquei Só pra ver O que mais entrou Desde ontem Desde que eu tinha visto E assim Olhando As respostas Como um todo Eu diria que talvez 80% De tudo Que mandaram Pra mim E isso é sempre Em todas as vezes Que eu abro Esse quadradinho A maioria das respostas É sobre rebelde Eu fico impressionada A gente vai fazer 10 anos Muita coisa se passou Muita vida se viveu E muitos outros assuntos Se surgiram E vocês não querem Falar sobre nada Vocês querem Refazer perguntas Inclusive Que já foram respondidas Vou só Só dar um exemplo Pra vocês Pra vocês terem uma ideia Só uma passada Um print que eu dei De uma sequência De respostas Pra vocês Entenderem Do que eu tô falando Assim Eu amo O quão especial Rebeldes Brasil Foi Pra maioria de vocês Muitos dos meus fãs Me conheceram Nesse projeto Então foi muito especial Foi muito importante Sim Mas assim Fazer 10 anos Sabe Eu tô Respondendo perguntas De vocês Sobre isso Há muito tempo Faço uma compilação De tudo Que eu já respondi E compartilhem Entre vocês Essas respostas Porque Não quero mais Falar sobre isso Vocês só Perguntam Sobre isso Então pra vocês Não acharem Que eu tô ignorando As perguntas de vocês Não tô ignorando Eu simplesmente Não quero mais Falar Sobre quem Eu tenho contato Ou Sobre se vai ter A terceira temporada Eu cansei De falar aqui Que nunca Vai ter A terceira temporada De Rebeldes É um projeto Que se encerrou Teve uma finalidade As vezes Eu não falo essas coisas Pra entristecer vocês Eu juro 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 Mas é só pra ter Uma noção Um pouco realista De como As coisas funcionam E os projetos acabam E as pessoas Seguem em frente Me perdoem Vamos seguir em frente Todos juntos E achar assuntos novos Pra falar sobre Tá? Quanto ao contato Com todos os outros Rebés O elenco foi muito grande Tinha muita gente Tinha um seis Mas tinha todo o elenco Da novela A gente se reencontrou Se reencontra Tem uns que falam mais Tem uns que falam outros Tem uns que tem grupos Tem uns que não tem grupos Tem uns que se ligam Tem uns que somem um pouco E depois se retornam E falam Ai quanto tempo A vida é muito cíclica E não tem como Dar um relatório Sobre todo mundo Que eu me comunico Do elenco E... Eu só tenho a dizer o seguinte Sou muito grata Ao carinho de vocês Muito mesmo E... E eu entendo Que tem gente Que assiste até hoje Que guarda Muitas recordações boas Que coloca no Youtube Que tem onde ver Algumas das cenas Mas eu entendo isso tudo Mas... Vamos conversar Sobre outras coisas Às vezes eu quero saber De vocês Às vezes eu quero saber O que está passando Na vida de vocês Quando eu abro um bate-papo A gente pode bater papo Sobre coisas Que sejam um pouco Mais atuais O que você acha Eu acho que seria Uma boa ideia Por exemplo Tem gente que reclama Que eu não noto E tem várias respostas Ah, me nota Fala comigo Se ao invés de pedir Para ser notada Você puxasse um assunto Eu poderia responder Esse assunto No quadradinho E a gente bateria um papo É... Quando você manda Me nota Eu não vou jogar Um quadradinho Me nota E falar Oi, te notei Isso não vai ser Um conteúdo necessário Para... Para um stories Sabe? Então tragam Os seus assuntos Vamos bater papo Sobre a vida Mas agora Mudando de assunto Vocês viram Como eu fiquei linda De sardos Caraca Estou me achando Com essas sardos Ah, 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 ah O mundo acabou E ninguém percebeu Se tudo mudou Não fui somente eu E não vou mentir A falta que me... As brigas que nunca ninguém entendeu As frases que eu sei Que você não esqueceu Porque não pode ser Tão simples As frases que eu sei Eu sei Que eu sei Que eu sei